Maria relembra com lágrimas nos olhos o sofrimento da filha, Tayla, em seus últimos dias de vida. A luta contra a leucemia começou antes mesmo do diagnóstico. No início do ano, a filha reclamou de dores na garganta. Passaram por quatro postos de saúde da capital, mas em nenhum deles foi feito um exame de sangue para saber o porquê da infecção não ter sido curada. Foi então que Maria partiu para um plano B. Eu conversei com o clínico geral, expliquei a situação e que eu queria que ele me desse uma requisição para fazer um exame de sangue completo, detalhado, para saber o que ela tinha, porque já tinha tomado muitos antibióticos e não estava resultando em nada. Aí eu fiz esse exame de sangue, fiz particular e foi no mesmo dia, já fiquei sabendo do resultado. A família de Tayla tinha consciência de que a leucemia é uma doença grave de tratamento agressivo, mas a cura nunca foi descartada. Foi então que a jovem iniciou as sessões de quimioterapia no hospital regional. Ela só não imaginava que, nadando contra a maré de otimismo, estava uma médica que, para Maria, foi sincera até demais. Ela já tinha falado para minha filha que ela não tinha mais solução, que ela já estava morrendo, que não podia nem dar uma de pirona para ela. Essas foram as palavras dela? Essa foi a palavra dela. Infelizmente, o estado de saúde de Tayla melhorou e ela resistiu por mais alguns meses, lutando contra a leucemia e também contra outras infecções que contraiu em função da imunidade baixa. Depois de apresentar melhora, ela estava a um passo de voltar para casa, quando novamente a mesma médica deu mais um banho de água fria. Ela falou, pois é, Tayla, eu vou falar a verdade para você. Você quer mesmo saber a verdade? A verdade é o seguinte, que eu não tenho mais nada para fazer por você. Não tenho mais medicamento. Simplesmente você está morrendo. Você pode morrer hoje, hoje à noite, amanhã. Até daqui a cinco dias você já não existe mais, você está morrendo. Aí ela entrou em desespero, ela começou a chorar, a chorar, e a doutora ainda falou assim, olha, você nunca quis aceitar, Tayla, que eu já falei para você que ia sair, que você estava morrendo e você nunca quis aceitar. Falei para sua mãe, a sua mãe nunca quis aceitar. Vocês colocavam desculpa nos enfermeiros, nos comprimidos, não sei o quê, mas a realidade é essa. Infelizmente, depois de quase oito meses de muita luta, Tayla faleceu na terça-feira da semana passada. Inconformada, Maria questiona até onde vai a ética médica e lamenta de não ter conseguido poupar a filha da cruel realidade. A pessoa fica em choque, né? Até a gente que não tem problema de saúde, você fica chocado, você fica com a pressão alta, tudo sobe lá em cima. Imagina ela que está nesse estado, assim, debilitada. De acordo com o Código de Ética Médica, o profissional deve sempre informar o diagnóstico, prognóstico e o tratamento a ser realizado, desde que não cause dano ao paciente. Caso ele considere que pode trazer dano ao paciente, ele deverá informar ao representante legal do paciente, familiar, filho, filha, enfim, qualquer representante que seja legal daquele paciente. Ainda segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina, casos como esse, de excesso de informação ao paciente, não são comuns. E o que ocorre é geralmente o inverso. Mas ambas as situações devem ser denunciadas no CRM para que sejam apuradas. Eles devem procurar o Conselho Regional de Medicina e denunciar. Nós faremos toda a apuração e, após o fim dessa apuração, vamos julgar se houve ou não infração por parte deste médico. Maria sabe que agora sim não há mais nada a ser feito por Thayla, mas para instigar uma reflexão, pretende fazer um protesto no fim de semana para evitar que outros pacientes passem por esse mesmo trauma. Nosso objetivo é ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que ela. Antes que o médico chegue e fale para um paciente, olha você está morrendo, ele pensasse melhor, pensasse nessa ética. Para quem que serve essa ética médica? Porque o paciente não serve. Pelo contrário, eu acho que isso serve para matar o paciente mais rápido.